Oi gente, antes desse vídeo começar, quero bater um papo com vocês. Cheguei. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso canal tá perto de chegar a 15 mil inscrições. E acontece o seguinte, o YouTube mudou a política de compartilhamento dele, e ele sempre faz isso, ele acaba com a gente que faz produção musical, produção de vídeo em geral. E acontece o seguinte, se você não é inscrito no canal e não deixar um like, você não recebe as notificações. Eu gostaria de pedir encarecidamente, pra você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho pra que você não venha perder as notificações, e o mais importante é deixar um like aqui embaixo. E outra, tem outro aviso também, você que é inscrito, recorrente, que você já era inscrito, você precisa curtir os vídeos, pra que o YouTube te notifique, pra que você venha recebendo um e-mail no aplicativo do teu celular, e o YouTube não venha te boicotar, assim como tá fazendo com muita gente. É esse o recado que eu tenho pra deixar, e eu agradeço muito tua presença aqui, chega mais e cola com a gente. Beijo no seu coração. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estranjeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, pra sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou, Ele vem, Ele vem. Se em breve voltar a falar, eu não vou me apegar com as coisas daqui, Pois eu sei, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estranjeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, pra sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou, Ele vem, Ele vem. Então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és, de receber. Então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és, de receber. Todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Eu sei que em breve voltará, Pai, eu sei que em breve voltará, Deus, nos buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Amém.